Bem, então, continuando, para a gente dar essa fechada da parte de fato, pessoal, encerrar esse raciocínio, eu queria que a gente fizesse, aparasse algumas arestas aí, né? E tentasse entender um pouco do cotidiano da gente, por causa do Enem também, né? Então, por quê? Começa a pensar, então, por que a gente usa nas ruas? Antigamente a gente usava muito asfalto e hoje a gente usa, desculpa, antigamente a gente usava muito concreto nas ruas e hoje a gente usa muito asfalto, né? Além dos efeitos de dilatação, a gente tem a porosidade maior do asfalto, né? E como o asfalto é muito poroso, ele é muito irregular. E aí você tem os automóveis que têm o pneu de borracha, claro, se fosse de madeira, o que aconteceria, gente? Você não teria a capacidade da penetração na superfície do asfalto, né? Então, a borracha, ela tem essa capacidade de se adequar a essa superfície, né? Irregular, fazendo com que o atrito seja aumentado. É por isso que a gente tem que tentar sempre calibrar o pneu de uma maneira razoável. Se você encher muito o pneu, se ele ficar muito duro, o que vai acontecer? Ele não vai ter a capacidade de penetrar o suficiente no asfalto, você diminui o atrito, o carro pode derrapar e, às vezes, o seu pai, a sua mãe ou até você percebe que o carro está quicando nas curvas, né? Ao mesmo tempo, se você deixar o pneu descalibrado, o que vai acontecer? Descalibrado significa, o que eu quero dizer, é um pneu baixo, né? Ele vai entrar demais aqui nessa irregularidade e vai ter um desgaste, uma sobrecarga, um desgaste muito grande desse pneu, né? Até porque, quando o atrito aumenta, aumenta a temperatura também do pneu. E aumentando a temperatura do pneu, você tem uma deteriorização maior desse pneu, tudo bem? Então, é o seguinte, deu um trava-língua aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, olha o que acontece. Tenta pensar comigo o seguinte, pega um lápis depois um dia e começa a perceber essas coisas para que você possa se explicar sobre fat em todos os momentos. Pega um lápis um dia e tenta escrever no espelho, você vai conseguir? Não, por quê? Porque o espelho é uma superfície muito lisa, né? Como ela é uma superfície muito lisa, existe pouco atrito entre o lápis e o espelho. Então, você não consegue depositar o grafite do lápis no espelho. Por isso que lojas que vendem espelho, escrevem no espelho com o quê? Com pilô, né? Que solta bastante tinta e é uma ponta muito flexível, que você consegue forçar a entrada dessa tinta naqueles poros. Por isso que o preço, a medida do espelho, está com o pilô mais grosso, não é isso? Bem, outra coisa que eu queria falar com vocês. Então, por que a bicicleta se move também, né? Como é que a gente pode ver que a bicicleta se move? Embora o mi, o coeficiente de atrito, seja o mesmo, porque esse coeficiente de atrito depende das superfícies, certo? Então, a borracha nos dois pneus é a mesma e o asfalto nos dois pneus é o mesmo, né? Então, o mi é o mesmo, mas a compressão é diferente. Não à toa, a gente coloca o banco de trás muito próximo da roda de trás, não é isso? Porque se você senta aqui, se você senta nesse banco, a compressão sobre a roda de trás é muito maior do que a compressão sobre a roda da frente. Então, você tem uma movimentação facilitada na bicicleta. Tudo bem? Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês também é o seguinte, só para a gente encerrar essa ideia de FAT. Seguinte, galera, se eu pegar, por exemplo, olha só, muita atenção, tá? Se eu pegar, por exemplo, uma caixa, uma mesma caixa e arrastar ela em pé, imagina retangular, tá? E depois arrastar essa caixa deitada. Tudo bem? Então, vamos dizer, vamos botar valores só para brincar. Esse lado mede A, esse lado é o dobro, tá? Então, usando ela em pé, eu estou arrastando pelo lado A. Usando ela deitada, eu estou arrastando por 2A. O contato, a superfície de contato é maior, não é isso? Beleza? Quero saber de vocês, qual delas teria a maior FAT? O primeiro ou o segundo? Nesse momento, muitos diriam. Sei lá, primeiro ou outros diriam? Segundo. Na verdade, gente, a FAT depende de quem? A FAT, ela depende do MI e do N, não é isso? Se o MI é o mesmo, porque o material é o mesmo em todas as faces, né? Se o MI é o mesmo e o peso dessa caixa não muda por estar em pé ou estar deitado, a normal também não muda, a FAT não muda, tudo bem? Então, é a mesma FAT aqui e aqui, beleza? Aí você diz assim, Então, professor, um pneu mais largo não gera um atrito maior? É isso que eu estou dizendo. O pneu mais largo não gera atrito maior. Aí, nesse momento, os meninos muitas vezes perguntam, E Fórmula 1? Então, por que eles usam um pneu mais largo? Porque quando você usa um pneu mais largo, você distribui melhor a força aplicada contra o solo. Então, você diminui a pressão, tudo bem? Você aumenta a quantidade de poros do asfalto que estão em contato com o pneu, mas a pressão diminui. Diminuindo a pressão ali, você tem um aquecimento menor, ok? E esquentando menos aquele pneu, ele tem um prazo de vida útil maior, ok? Então, é por outro lado, mas não pela FAT. A FAT não tem alteração por ele ser mais largo ou mais fino. É o mesmo valor. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza?